Olá, meu nome é Márcia, sou estudante de Direito da Universidade de Guarulhos, estou cursando o segundo semestre. Tomei conhecimento do Instituto Pelênio através de um programa da televisão, o Roda Viva, o programa Roda Viva, da TV Cultura. Entrei no site, no site vi que tinha esse projeto do Emil da sala de aula, me inscrevi e fui agraciada. Tivemos uma palestra muito proveitosa, né, agora no último dia 18, com o doutor Sebastião Ventura. Ele nos deu uma aula sobre a reforma política, né, que inclusive está sendo votada essa semana na Câmara. E é isso, foi muito bom, eu recomendo e espero ser agraciada novamente. Quero também, de pronto, agradecer o meu nome, em nome da faculdade, o Instituto Milênio. E fico na guarda de ser agraciada novamente.